Hoje, pessoal, bom dia, nós estamos aqui em Sorocaba, hoje é 20 de junho de 2019, nós estamos aqui no Jardim América. Não, em Cimos. Jardim Cimos ou América? Cidade de Jardim. Cidade de Jardim, pronto. Então, aquela questão que envolvia dois cidadãos aqui de Sorocaba, o Sr. José e a Dona Martins, esposa dele, em relação às árvores, que a gente temia que pudesse cair sobre o imóvel, o nosso imóvel, por favor, do outro lado da rua, parte da questão já foi resolvida. Graças a Deus, a gente encheu muito o saco, falou bastante, o Sr. José e a Dona Martins perseveraram, então não há mais aquele risco de vida para eles, não é? Sr. José, como é que ficou a situação? Ficou que eu pedi para tirar três árvores, tiraram uma. Qual foi, Sr. José? Tiraram uma. Nessa aqui, ó. Agora aquela lá, te cair e derruba a minha casa. Ainda derruba a casa do Sr. José, lá. Então existe ainda o risco. Derruba o corte, derruba tudo aí. Essa é a hora. Olha o tamanho da árvore. Ai, gente, ainda tem um risco, viu? Eu errei na minha sala. Não, mas... Sr. José, por onde que vai a raiz dela, que vocês falaram? Ah, não. Olha lá. Aqui, ó. Esses remendos, remendos aqui, ó. É. A raiz da árvore vem até aqui, ó. Esses remendos na calçada, ela atravessa e vai também para o prédio? Vai. Vai para o estacionamento daquele prédio ali adiante, ó. Então, é como se diz, é dano, né? Dano material e dano moral para o cidadão. Olha o tamanho da árvore. É, a estrutura. O problema é sair, tem que tirar e sair. O senhor não quer mandar um recado para a Secretaria do Meio Ambiente, para os vereadores, né? E também para o nosso prefeito, José Igreja, em relação a essa questão? Chegue mais perto, Luiz. Manda um recado. Pode falar. O que eu peço, que eu estou pedindo, é prevenindo um ocidente pior. Um ocidente pior. Porque se cair aqui, os dois postes vão para o chão. Qualquer árvore dessa que cair, o poste vai para o chão. E vai pegar a minha cava também, que eu não sei como é que vai pagar depois isso aí. Porque ninguém paga nada aqui. Aqui é, toma, faz as coisas, derruba tudo e depois ninguém paga nada. Só faz o nome e não paga nada para ninguém. É isso aí que eu queria pedir para eles. Tirar urgente essa árvore, porque vieram aqui para tirar as três que eu fiz pedido, para tirar as três, tiraram uma árvore só. Então, vamos começar lá de cima, pela carta magna, lei maior do nosso país, Constituição Federal de 1988. Começando lá em cima, eu posso questionar a liberdade de ir e vir e permanecer? Eles têm que permanecer. Nessa insegurança, nessa instabilidade, nós já vimos publicados nos jornais de Sorocaba árvores desse poste, arrancada até pela raiz, pelos ventos, quando eles vêm em grande velocidade. Em segundo lugar, exercício de cidadania é um direito deles. Em terceiro lugar, segurança pública. Se houver uma queda de uma árvore dessa, gente, não é só a casa do seu Zé. Olha só as outras residências. As três casas, vai. Certo. Se derrubar a fiação, tiver uma criança, uma pessoa e pegar o fio de alta tensão em uma pessoa, é risco de vida. Então, todas essas questões têm que ser verificadas, não é? Então, não só no âmbito constitucional, não só no âmbito estadual, mas também no âmbito municipal. A Secretaria do Meio Ambiente, ele pediu, eles vieram aqui, o senhor pediu para arrancar os galhos, não foi isso? Não, para arrancar, para tirar a árvore. Não, eu pedi para tirar as três árvores. E o que eles fizeram? Tiraram uma. Tiraram uma? É, tiraram uma. E os galhos da árvore, o senhor pediu para... Eu pedi para tirar pelo menos os da árvore, do fio ali, não tiraram. E aí, se tirar dali, já tira a força da árvore. Se cair, não faz mais... Não faz mais tanto estrago. Não faz mais tanto estrago. Entendeu? Então, houve uma solicitação por parte dele aos fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, que vieram aqui, e eles não acharam que fosse viável, não é? Fazer o que o senhor José estava solicitando. Então, fica aí, mais uma vez, agradecemos pelo fato de alguma coisa já ter acontecido. Parabéns ao prefeito, parabéns aos vereadores que se imbuíram nessa questão. Eu mesmo recorri ao vereador Péricles Regis e à Secretaria do Meio Ambiente. Mas já que começou, está tudo tão bacana, vamos terminar. Já tem quantos anos essa luta? Três? Três anos. Três anos de luta. Três anos de luta. E graças a Deus não ocorreu ainda a queda, né, dona Matilde? Porque Deus o livre se isso acontece. Um abraço, um feliz feriado para todos de Sorocaba, na Lídia Araújo Leite, de Sorocaba para o Brasil e para o mundo.